Existe um recurso nativo no celular Motorola Moto G32 que permite você dividir a tela esse recurso é um monte de janelas e dessa forma você consegue ter dois aplicativos na mesma tela os dois apps funcionando aqui na mesma tela para fazer isso você vai fazer o seguinte primeiro passo é você abrir um dos aplicativos no meu caso vou aqui ó abrir o YouTube já estou aqui aqui no nosso canal no canal Descomplicando Ederson William se você não estiver inscrito você vem aqui ó clique se inscrever-se e depois você vai ativar o sininho para você receber a notificação aqui então por exemplo você vier aqui ó inscrito você vem fez a inscrição e vem aqui marca todos assim você vai receber as notificações aqui do canal do vídeo diário que nós temos beleza já escolhi e aqui vamos supor que eu quisesse aqui utilizar o YouTube e também utilizando o navegador Google Chrome quer pesquisar algo enquanto eu estou ali navegando também no YouTube eu já escolhi os dois apps posso clicar para sair vou agora nesse aqui ó no quadradinho ao clicar no quadradinho ele vai mostrar os aplicativos que estão abertos aí você vem clica no logo do app que você quer que fique em cima no meu caso é o YouTube então clica aqui ó no logo do YouTube e vai ter algumas opções e temos ali o tela dividida você vai pegar em tela dividida ele sobe e agora pergunta qual é o segundo aplicativo que você quer que é o fotos que é o Chrome se você tivesse outros ele iria ficar perguntando ainda mais outros eu vou aqui no Chrome e pronto o que aconteceu agora na parte de cima eu tenho YouTube ele dividiu a tela parte de cima consigo ver os vídeos que estou aqui e quais vídeos que eu postei por aqui e aqui no Chrome eu consigo pesquisar normalmente também consigo pesquisar aqui normalmente aqui nessa parte login Facebook então beleza login Facebook ele vai mostrar entrar no Facebook estou aqui acessando por baixo aqui normalmente enquanto em cima estou acessando aqui a parte do YouTube se eu tentar quiser deixar deixar uma parte maior e uma parte menor eu consigo eu pego bem aqui no meio arrasto vou deixar a parte do Facebook maior em relação ao conteúdo do YouTube para fazer ao contrário vou baixar deixar o conteúdo do YouTube maior em relação a que o Google Chrome posso levar de novo para o meio da tela posso ainda verificar se o celular tá no modo rotação ativado para que virar o celular para baixo baixo para baixo de novo e vamos ver se tem o girar automaticamente girar automaticamente ativo significa que agora com a posição que eu estiver com o celular ele vai virar então temos aqui essa opção ele vai virar então vem aqui na opção que tá com ele vou clicar aqui no canal de novo vou aqui na parte de de vídeos e vou virar o celular ao virar Olha o que acontece ele vai virar já transformou a tela a tela está aqui ó uma tela para um lado uma tela para o outro ele já virou esse conteúdo aqui lembrando que se você não for inscrito no nosso canal faça sua inscrição e ative o Sininho para receber a notificação dos próximos vídeos a sua inscrição ajuda muito nosso canal ajude você também esse projeto a ir muito longe beleza agora você pode também ó também redimensionar ele aqui na verdade ele deitado ele não vai deixar você redimensionar para um lado para o outro ele já divide aqui no meio e quando você voltar para o outro a outra forma ele já vai deixar instantâneo virando de novo posso virar e aqui sim eu consigo terminar de a ajustar a tela um pouco mais para baixo a tela um pouco mais para cima aí você deve estar se perguntando ou se você já usou esse recurso como é que sai para sair vai depender de qual aplicativo que você quer manter de repente você quer manter o Facebook então você vem no meio arrasta tudo para cima ou você quer manter aqui no meu caso no meu exemplo o YouTube se arrasta tudo para baixo eu vou manter o YouTube pega aqui no cantinho as tudo para baixo ele vai preencher a tela novamente somente com um aplicativo na parte de cima aqui você vai ter a indicação de um super vídeo para já assistir em seguida e a nossa playlist muito interessante com muitas funcionalidades desse smartphone para você maratonar e aprender muito gostou do vídeo deixa um like compartilhe com seus amigos e até a próxima